Música A cunha lá na rua quando fala de litora, ele é legal, litora o que rapaz? Eu fico litorando É os batateiros, tudo bom rapaz? Tudo bom ele Tá aí na lida já, mas capota logo cedo Chegou todo mundo tarde aqui hoje Chegou tarde, tá pequeno é? Rapaz, aqui tem um negócio de montar lá, que eu vou arrumar, bom dia, tudo bom Você pega na mão de você de louco Bora Eu sei porque foi que todo mundo chegou tarde hoje Rapaz Foi porque litorando não lhe acordou, você dormiu longe dele Litorando ficou lá Porque quando ele dá um risco, você se acorda, aí você dormiu longe Rapaz, esse estado de litorando tá pegando Litorando tá lhe lascando, viu? Tá litorando, tá danado Litorando, litorando, litorando Litorando tá lá Esse negócio de litorando pra cá, não litorando pra lá Tá dando certo não Ninguém quer, cabalito, cabalinho O que coisa é essa? Ei, mas aí, tem uma Olha uma coisa, como é que tá? Olha a diferença? Tá pequeno, é Mas eu vou arrancar, porque tem que usar com o patelinho aqui, sabe? Ah é, né, ele vai plantar a capinha Aí você planta ou o dono planta? Não, ele planta, ele planta Você tá se mudando de campo Tô arrancando aqui, essas batatas aqui De plantio Eu vou plantar um capinzinho aqui, que é pra dar de comer os bichinhos dele, né? Hum, tá certo Aí eu vou trabalhar por outro canto por aí, que tem água demais Ah, esse ano tem água plantada? Tem água Aqui ele é esse de capinha, o cabalete é outra coisa, né? É isso Dá certo, né, ele? Dá certo A batata que tiver, eu aproveito aqui É Melhor do que passar o teatro por cima Essa, 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 essa rama você leva pra outro canto pra plantar? Essa rama eu dei a Zé Rocha Dei a Zé Rocha Cadê esse virinho, não tá por aqui hoje não? Não, não vi ele hoje não, mas eu meio trancado hoje, eu não sei Hum, deve estar no roçado É E é? O preto O preto, tá comendo verde Tô comendo verde Já tá, já tá? Até o Maninho carregou um saco Foi Agora não, foi dele mendigo Que foi? Ô, o Maninho, são os pesados de carregador e um pra todo pra gente Foi eu que levei, foi ele que carregou Foi, ele que carregou E a mulher que o trem matou, morreu Vinha batata aí É, tá lá em cima e acolá, tem que arrancar É, rapaz, então Aqui não tem o que fazer mais nada, só tirar Então aí tá cheio, tirar É só tirar, sabe? Uhum, sim É, limpar e a gente tá Aqui ele vai plantar um capimzinho aqui nessa área Acolá eu já mandei plantar dentro das ramas Hum O negócio aqui é capim mesmo, sabe? Então agora você vai estar na feira a partir de amanhã É, eu vou começar a botar um chocinho pra ir conversando É A turma, né? É isso A turma tá com saudade de eu e eu com saudade desse pra danar Uhum É não ali? É ali? É isso Não tão no tempo de colher, né? É, não tão É, não tão Eu vou arrancar comigo pra plantar um capim pra não perder o molhado, né? Sim, sim E eu arranjei uma fazenda por lá e lá no prefeito pra pegar aquele trator que bota a serra aqui E corta o matrião, né? Sim O lá no prefeito essa noite ele já ordenou Já arrumou Eu digo, cadê o trator das rinhas? Ei capoto, no caso aqui é soca, né? Hum Isso não foi planta não, é soca É soca Por isso que ela não tá muito regular, né? Isso aqui eu tô arrancando pra aproveitar mesmo Pra não perder de tudo, pra me enxergar Tá certo Eu digo eu vou aproveitar alguma coisa Um arrancador ali que vem com a mulher Esse vem com vontade mesmo Trouxe um carro, uma carroça, uma caixa, uma inchada Ô caba de expô Esse é uma fera, esse é uma fera Caba rochada Caba rochada No caso aqui serve pra Pra plantar Pra plantar Pra plantar a rama É E esse ano vai vir Muita gente vai procurar, vai querer rama Ou seja, adeus é rocha Muita gente vai me pegar quando eu tô arrancando Aí aqui na frente tem umas carreirinhas Eu andei soltando uma água por aqui Sim Eu acho que ela tem uma diferença, sabe? Uhum Fez pra dizer que tem umas carreirinhas no meio Tem uma aqui Aqui ó É que eu não achei nenhuma Não achou não? Foi tão tendo diferença mesmo Você vai achar, Nicolai É que eu sei da coisa Onde é que tá chegando de peba Sabe? Isso Isso é mesmo que cachorro caçador de preá Rapaz de peba Maninho Eu tô dizendo a tua Que o seu não tá escondido peba aqui Mas pra ali ele não tá não É porque eu deixo mais pra muda de rama Agora eu peguei um açúcar da água do Boricicular O que o prefeito me deu o trator Se não for um toco Se não for um toco Caique é uma meia grana Ó, tem mesmo ó Tem mesmo E parece que essa é da cenoura Aí eu vou deixar É não não Deixar o teu trator O velho tá certo mesmo O bicho entende O caba não conhece nem minha trabalhada Não é, rapaz Aí eu fui E o caba é longe Aí eu digo Meu amigo Meu nome é Capote da Batata Aí eu aumentei o teu Você digo Eu sou empresário da batata Tem que dar Aí já veio ali Me valorizou todinho Diz que eu Claro É o maior plantador de batata É o plantador de batata da região Mas é porque eu planto sozinho, né? Aí não é Não é plantador legítimo, né? É mesmo Aqui eu sei até onde é que tá as batatas Você é um caçador de pré Ó, tá vendo? Eu sei aqui onde é que tem as batatas Aí eu sou Eu não sei Você é inteligente Entendeu? É, tá aparecendo isso, maninho É porque a água saiu, viu? Aí desmantelou Uhum Desmantelou uma plantinha Mas tá bom Então Tudo que Deus me dá, pia Tem a coisa que tem com força, viu? Tem É porque essa do meio é soca, sabe? Já foi buscar me fazer pra mão E ele me disse Ah, vai Ele me disse que agora a coragem dele é grande demais É, ele me disse Já acabou Já, já Já carregado tudo É Tudo doido pra comprar ele não Tem nem pra vender É só pra comer ele É, já acabou Secou É outro quanto de ovo Mas essas batatinhas menores Ela é mais gostosa do que as grandes, hein? É, é boa Ela é mais gostosa do que as grandes, essa pequena É boa Eu lá na feira eu vendo elas Uhum Capotou um ano de chuva muito bom, né? Tá, rapaz Esse ano tá surpreendente, né? O negócio tá bom demais O negócio tá bom, graças a Deus Isso aqui já da agricultura É Até o preguiçoso esse ano tá lucrando Tu fosse olhar o roçado de Arnaldo Ou tu viu só pelos vídeos? Eu vejo lá dentro Perto lá de casa mesmo Eu de lá eu não fui, né? Mas vê nos vídeos Tu viu os vídeos que eu... Eu vi no vídeo do Jaião Os vídeos Ô bicho rei pra gostar de limpar mato, viu? Aquilo é um cachorro, né? Aquilo é muito trabalhista Ele disse que só tem uma preocupação na vida É morrer e deixar limpar mato E eu deixei nos paletões Tem paletão à vontade Ô Arnaldo engraçado Mandar um alô pra Arnaldo É o Deus que tá teado Mandar um alô pra Dona Marta Seu Antônio Aline Aline Alan, Heitor Né Capota? Travou para todo mundo do Pernambuco Nossos amigos lá no Pernambuco Todos plantam muito fartas Ele planta muito feijão Muito milho Ele planta muito macaxeira E planta batata Tem uns terremes que as apropriadas É, tem que acabar na terra dele E ele fica tão bom Agora quem tem que acabar na terra dos outros Porque pra ir pro cular É um negócio de farbal Downtonio É meio complicado Porque nunca tá estabilizado Não, tá nada Com quem ele tá satisfeito Aí fica Mas faz parte, né? Mas é assim mesmo Você tem muito amigo por aí que tem terra, muita água esse ano, né? Não estou interessado em comprar terra mais, porque já estou muito velho. Mas está um velho ovo. Você está um velho ovo. Batata não tem. Isso é porque eu deixo para tirar as ramas. As ramas que eu levei, já plantei lá, já estou alimpando lá, tem ramas lá. Lá tem muita coisa plantada, né? Já tem muita coisa. Se eu carregar para outros cantos, eu vou plantar para lá. Eu vou fazer um plantio para a banda do lado, né? Tem umas águas doces. A água doce é melhor. E o tapio também, o caba me deu lá, na área lá. Eu não vou plantar água, não. Vou fazer uma áreazinha lá no caba. Eu venho das queimadas. E lá eu vou fazer um plantiozinho. Porque ele está com o barril lá, é mais pequeno, sabe? Sim. Aí o açúcar do tapio não. O açúcar do tapio vai lojando. Ah, é água arrumada. Está quase sangrando, né? Tapio? É. Tem muita água. Eu fui lá no tapio. Eu olhei lá uma área lá. Aí eu sei lá para plantar, lá para fim de ano, sabe? É, para a gente ter a batata de inverno. É isso. A batata de inverno. É o tempo que bate e dá preço também. Uhum. E vale a gente ter a rampa, sabe? É isso. Ter a semente. E a coragem de trabalhar. Mas eu vou alimpar tudo que o menino vai plantar o tapio no meio. Vou alimpar e ele vai plantando, viu? Uhum. Deixar ele. Toda semana eu tiro a montagem e ele planta o tapio. Está chovendo. É. E vale a plantar no limpo, né? É. Só para plantar dentro dos matos, tem que escudir. É. Os negócios são só no limpo. Eu arrumei o trator só noite daquele, daquele do disco grande. Sim. Aquela regaça tudo. Vamos dar dois cortes para o rio do outro. Matar em capoeirada aí tem que ser um... Tem que ser um serviço bem feito, né? Despedido na capoeira. É onde a gente vai, é? Vou. Então, maninho, o nome do teu primo lá é José Borges. José Borges? Ele é filho da sua tia. É, José Borges... É um rapaz novo. Eu não sei se ele é filho ou se é neto dela. Eu não sei direito. Lá em Equador. Mas vai ser neto, hein? Mandar um abraço para ele. É um cabajó, velho. Eu acho que ele vai ser neto, viu? É. Ele é sobrinho do finado André. Lá em Equador, mora em Recife. A mãe dele mora em Equador, ele mora em Recife. A família dele mora em Equador. Ele conhece vocês. É, né? Ela mata. Água salgada. Se fosse uma água doce aqui, era tanta da batata no mundo. Quer dizer que a salgada mata. Puxa. Não é boa, não. Aqui a rambuca fica fraquinha, tá vendo? Olha. Tá vendo. Isso aqui, olha. Isso aí foi aguado com... Foi, foi. Essa soca não foi, não. Isso aqui é que nem um... Isso aqui é a comparação que eu comparo. Sabe como é que é? É que nem um remédio mais dado, não é doença. Sim. No lugar do cabelo melhor, vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Se você apertar, olha como fica fraca a rambuca. Sim. E é porque eu andei bons anos desses. Meu amigo... Esse daí sabe. Ei, mani? Que mania acostumado, hein? Ô, mani. Aquela batata lá de barbinha. Era de água doce. Nós arranquemos nesse tempo. Aí era batata de pia. Entendeu? Ô, Zé. Ô, Capote. Tu já plantaste ali em Zé Rocha também? Ah, poxa. Eu também há 40 anos. Sim. Eu passei ali um cabelo. Isso aqui é o lugar de Capote, planta batata. Aquela tira de terra da Belgrini. Sim. Eu passei por todo canto aqui lá sul. Eu comecei a trabalhar em 84. E foi. Eu passei muitos anos ali. Eu morei lá já. E foi, lá em Zé Rocha? Foi. Que nem no caso eu morei lá. E foi, Zé Rocha é boa, né? É. Quase. Hum. Eu vou pegar o outro e não vou pegar. Achou alguma? Só tem raiz aqui. Só tem raiz. Só. É porque aqui é soca, né? É. Aí só tem raiz. É o olho que ficou. É, bicho olhou. E aí, plantou esse ano? Já tem aí. Lá na Futur, né? Ah, demais, sim. Tá boa a lavoura? Meio secou já. Já secou. Pra não tá cedo. Lá no lugar cedo. Foi. 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 Eu tenho água de bota e o roto ficar rota. Então ele tá bota. Então os carros. Eu tenho que evitar os carros e o roto ficar rota. Então ele tá bota. Eu tenho que cozinhar, né? É. É. Essa aqui é pesada. Vamos pra você ali. Tem batata à vontade, capô. Tem, tem? É, irmão. É, irmão. Passei um fim de safra. O cara mentiroso demais, sabe? Mentir muito. Aí foi pescar, né? Aí tava pescando, né? Aí tava lá pescando, né? Aí tava indo uma caçada de madrugada e o cara lá pescando, né? Vamos mostrar pra você como é que esse cavão menta ali. Menta, menta. Menta demais mesmo. Aí o cavão cochilou, né? No anzol cochilou. Aí um cavão desceu. Vinha com o pevo no bisaco. Tá caçando, né? Desceu na água e enganchou o pevo no anzol. Aí subiu e ele bateu no anzol. Eita, agora, agora aí. O anzol tá puxando aí, tá puxando. E é um peixe chegando, hein? Aí ele só puxou, quando puxou ali o pevo. Será que deu, irmão? Aí ele disse, também que você deu aqui. Pra dizer que é 20 de mim. Porque eu já peguei 3 de mim por conta. Então, Capota, eu agradeço ao amigo por mostrar as suas lindas. Aqui hoje é um fim de safra, né? É o fim de safra. Fim de safra. Aí é assim mesmo, né? Pouca batata, mas tem. Aqui eu tirei uma safra uma vez. Agora aqui é porque eu deixei pra muda de rama. Aí a batata tá meia pouca, mas a gente vai aproveitar. Tem que aproveitar até o final, né? Tem que aproveitar. É pouquinho, mas dá pra gente quebrar o gás, né? É isso. Faz o que tem, né? Se vira com o que tem. Se vira com o que tem. Então tá bom. Então amanhã você tá na feira vendendo batata. Amanhã você vai vender o que eu arrumar aqui, né? Tudo bem. É. Aí você, tudo de bom, né? Pra lá. Então tá bom. Valeu, obrigado. Eu agradeço mais um vídeo. Ok, meu amigo. Ok. Para todo o povo do Brasil, São Vicente. E para todos os amigos da feira. Esses dois clientes aqui que estão aqui. Ajudando você. Para o Zé de Belindo, o Bebé Guarnadão. Um abraço para todos os meus amigos e para o prefeito também. Que vocês gostam de falar que eu não falo no prefeito, eu falo. Tem que falar no prefeito. Um abraço para ele também e para toda a galera dele. O prefeito e o Juvenal tem que estar no seu jeito, né? É, o Juvenal é o primeiro que a gente tem que se lembrar. O Juvenal é aquele fazendeiro. O Juvenal tem que se lembrar dele. Ele tem roca que tá se mijando de leite. Dá 30 litros de leite por hora. Eu não sei se é verdade não, sabe? É eu que tô aumentando o leite. Tá aumentando uma coisinha. É, tem que aumentar. Porque se não aumentar aí não tem leite, né? É isso. Então tá bom. E essa esfera aí tudo arrancando. Então valeu, Capote. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo.